É um verdadeiro músico brasileiro, jovem, aos 80 e poucos anos que ele tem. E eu acho que o pessoal já tinha percebido naquela época que o Doná tinha uma assinatura. Eu acho que isso é fundamental para o músico marcar, sabe assim? É o tipo de música que você sabe que é no estilo do Doná. E tem uma coisa, ele faz a coisa mais difícil, que é fazer a simplicidade. Fazer coisa difícil, a gente acaba, faz aqui, entorta aqui, vai lá. Mas ele faz a simplicidade e fica bonito demais. E não deixa de ser popular. Essa é uma outra chave que tinha que ser estudada na obra do Doná. Porque todo gênio fica muito com essa fama de que é uma pessoa difícil. O problema é que a música é de difícil compreensão. Não é. O caso é que ela estava um pouco... Ele é tão genial que ele estava muito avançado no tempo. Porque eu nasci... Nací para bailar... Porque eu nasci... Nasci para bailar, coisa linda Nasci, nasci para bailar Sombras bonas Nasci para bailar Nasuquita Nasci para bailar